Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero agradecer penhoradamente ao carinho dos nossos irmãos diretores da Diretoria de Estudos Doutrinários, da DED, aqui da Comunhão Espírita de Brasília, em especial a Luciana Couto, e também a nossa querida Yara, que está aqui prestigiando junto com demais trabalhadores da casa. Nós vamos ter hoje um desafio muito grande. Hoje nós vamos falar sobre temas que, na verdade, cada um deles demandaria um seminário de várias horas de duração, e a gente então vai fazer um compacto aqui para vocês. Quem ficar com alguma dúvida, eu vou colocar aqui o meu e-mail para vocês encaminharem alguma pergunta, e a gente responde, inclusive na próxima palestra que a gente fizer aqui na Comunhão, que costuma normalmente agendar sextas-feiras, às vezes sábado, às vezes aos domingos, mas eu prometo trazer as respostas que eu souber trazer para os senhores, tá bom? O e-mail é nazarinofeitosa, arroba gmail.com. Quero também registrar a presença da doutora Cláudia, que mora em São Paulo, carioca, está aqui no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Quero registrar ela a presença da sua amiga, que estão aqui também nos visitando aqui na Comunhão. Então vamos começar, a gente vai ter que fazer dois módulos, não é? A primeira parte do louvor à vida, e a segunda parte do auto-perdão e a reparação. E quais seriam os principais e mais urgentes temas sobre louvor à vida? Então a gente pode elencar vários. Nós temos, por exemplo, o aborto e a discussão sobre a sua legalização, a questão do suicídio também, e neste mês de setembro nós fizemos muitas palestras, inclusive aqui, sobre depressão e suicídio, encontrando uma razão para viver. O tema depressão também, que a gente costuma já abordar muitas vezes, e eutanásia, que também a gente quer, nesse trabalho, trazer a nossa contribuição, ou dos nossos trabalhadores sobre esse assunto. Então a doutrina espírita, ela nos ensina a respeitar, amar e fazer o bem a todas as pessoas. Nós respeitamos todos os que pensam de modo diferente. E a gente sabe que muitos homens também, normalmente, são os responsáveis pela prática do aborto. E também que boa parte daqueles que defendem a sua legalização, assim como eu no passado já fui a favor da legalização do aborto em nosso país, na verdade estamos sendo vítimas de falácias, de dados incorretos, informações equivocadas, divulgadas por instituições internacionais, alguns governos também, de outros países, que financiam ONGs e pessoas, e quase todas as pesquisas, se vocês verificarem sobre aborto, são pagas normalmente por essas instituições. Então já dá um viés um pouquinho para a gente ficar desconfiado, não é? Porque será que elas têm tanto interesse em legalizar? Não vamos tratar aqui de maneira nenhuma de questões político-partidárias, vamos trazer apenas algumas reflexões, argumentos, para ajudarmos todos os corações, evitarmos sofrimentos e doenças, indicarmos soluções e tratamentos que a doutrina espírita nos oferece. O propósito da doutrina espírita, da casa espírita, assim como Jesus nos ensinava, são quatro principalmente, primeiro acolher bem a pessoa, independente de todos os nossos equívocos, a gente vai acolher muito bem aquela pessoa equivocada, consolar, que vai ser a segunda parte da nossa palestra, esclarecer e orientar, também que a gente vai fazer na noite de hoje, jamais a condenar nossos irmãos, está certo? Deixar isso muito claro para vocês. E como é que era a proposta de Jesus? A gente lembra, quando a mulher adulta é flagrada em crime, ele vai dizer, aqueles que estiverem sem pecado, atirem a primeira pedra, e depois de todos irem embora, ele pergunta, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. E ele ensina, pois eu também não te condeno. Vá, mas de futuro não tornes a pecar. Então ele esclarece que ela estava equivocada, e que era importante fazer uma mudança. Também nos ensina, como está em Lucas, porque muito amou, seus pecados foram perdoados, para aquela mulher considerada pecadora, na casa de Simão, o fariseu. Vai também trazer na primeira epístola de Pedro, amigos, amai intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, então a gente sabe, tem todos o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros. Eu não vou falar aqui de alto, mas pelo contrário, de baixo, porque eu também já pratiquei um aborto nesta vida. Eu era adolescente, tinha essas convicções, fui ateu durante 12 anos, e achei inclusive que aquilo não geraria grandes problemas, mas olha que coisa curiosa, fazendo um tratamento espiritual aqui na comunhão, eu descobri que aquele espírito, que isso já faz mais de 30 anos, se eu devia ter 17 anos de idade, ele até hoje não havia me perdoado. E só depois desse tratamento, em que puderam esclarecê-lo, é que ele concordou de me deixar de lado um pouquinho, mediante a promessa inclusive, que eu falei, esclareci inclusive que tinha interesse de ter mais filhos biológicos, e ele talvez até vinha como meu filho, se Deus me permitir essa bênção, de poder reparar o mal com o bem, com o amor, com a caridade que cobra a multidão de pecados. Ele também nos fala que, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, e nos esclarece, nos adverte, reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Em verdade vos digo que, de maneira alguma, sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo, o último ceitio. Então ele pede, olha, você pode aprontar, mas apressa-te para acertar logo essas contas, para não deixar nada pendente, para que a gente possa sair daqui numa condição muito mais feliz para o mundo espiritual. Então a gente vai passar rapidamente aqui a falar um pouquinho sobre aborto, vocês já conhecem esse assunto com muita facilidade, a gente aprende no livro dos Espíritos que o primeiro de todos os direitos do homem é o de viver, então ninguém tem o direito de tirar a vida ou prejudicar. E uma outra questão importante, quando é que inicia a vida? E aí os Espíritos respondem a Kardec, que o momento que a alma se une ao corpo é na concepção, na fertilização do óvulo pelo espermatozoide, como está aí, e que acontece, depois da intimidade do casal, de quatro a oito horas, mas eles podem ficar mais tempo até conseguir fecundar o óvulo, está certo? E curioso que conseguiram fotografar esse momento, e nesse momento, acontece um clarão de luz no óvulo feminino, e aí a gente lembra de Jesus, quando nos dizia, vós sois a luz do mundo. Kardec pergunta quais são as consequências para o Espírito, vejo que ele não está perguntando para a mãe, nem para o pai, nem para a equipe médica, das consequências do aborto, eles vão dizer que é uma existência nula, nulificada, que o Espírito vai ter que recomeçar. Kardec, não satisfeito, pergunta se é um crime a prática do aborto, e eles falam que é um crime sim, sempre que a gente transgride a lei de Deus. Então eles esclarecem que a mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime, então não é um delitozinho pequeno, não é uma contravenção penal, os Espíritos falam claramente na palavra crime, a gente tem que estar consciente disso, e adotam uma única opção para se legitimar o aborto, no caso do aborto terapêutico, quando a gestação está oferecendo riscos à vida da mulher. Então é preferível sacrificar o ser que ainda não nasceu, do que sacrificar aquele que já existe, porque aquela mulher poderá ter novas gestações, receber aquele filho, ela pode já ter uma prole, inclusive, tem a sua missão também. Então, nessa única opção, eles falam do chamado aborto terapêutico, mas hoje é raríssimo. Acontece? Acontece. Mas é muito raro precisar matar o bebezinho para salvar a mãe. Com cinco meses já dá para levar para a UTI neonatal, pequenininhos eles sobrevivem com muita coragem, com muita valentia. E será que o feto é a mesma coisa que um adulto? Será que a gente deve tratar um feto da mesma maneira? E os Espíritos que a gente não deve tratar levianamente as coisas que a gente deve respeitar. Que devemos reconhecermos em Deus a sua criação em toda parte. Então, um feto, ou uma criança, ou cada um de nós, merece todo o nosso respeito. Essa tradução é de um Evandro Noleto Bezer. Todos esses slides estão à disposição no meu blog pessoal, é nazarenefeitosa.com.br, porque a gente vai ter que passar meio corrido aqueles, tá? Há muitos livros de Espíritas falando sobre aborto. Um que eu escolhi para trazer para vocês é Vida e Sexo de Emmanuel. E lá no capítulo 17, ele vai dizer que normalmente, nunca, sempre, nós planejamos a nossa família no mundo espiritual, antes de reencarnar. Como ensina questões 258 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Então, com a supervisão dos nossos benfeitores, a gente planeja e a gente promete socorro e oportunidade àquelas pessoas que nós prejudicamos. A gente diz, olha, aguente aí que eu vou reencarnar, vou lhe receber como filho aqui na Terra. Criamos projetos, sugestões, providências, fazemos votos, promessas respeitáveis, compromissos, que serão bênçãos para todos nós, para todos nós, eles, nós e eles também. Mas quando a gente chega na Terra, como a gente esquece do passado, às vezes a gente pode se equivocar e expulsar esses irmãos a pretexto do próprio conforto. E aí não podemos prever as reações negativas, desde que estão muito associados em outras épocas. Aqueles que a gente ia transformar em amigos potenciais, a gente vai transformar em inimigos recalcados, muitas vezes, não todas, muitas vezes. Que se entranham à vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume, que a rigor nos infunda em mais sofrimento e aflição, que estivessem conosco em plena experiência física, mesmo que na condição de filhos problema, impondo-nos trabalho e inquietação. Então ele fala que a gente deve refletir sobre o aborto delituoso, inclusive para reconhecer como um grande fornecedor de doenças, de causas obscuras, desconhecidas, e de obsessões de influências espirituais negativas, ocupando vastos departamentos de hospitais e de prisões, inclusive. Então vejam como essas obsessões podem levar a muitos problemas aqui na Terra. Esse é o livro, não é? Tem outras obras, como Religião dos Espíritos, Ação e Reação, Ação e Reação tem uma passagem muito dura, que a gente precisa conhecer, eu não vou mostrar hoje, Evolução em Dois Mundos, o mais completo é Missionários da Luz, está certo? E tem um folhetozinho, disponível gratuitamente, inclusive para download no site da FEB, chamado Respeitemos a Vida, Aborto Não, que vocês encontram nesse endereço, febinet.org.br. O livro mais completo da FEB trata desse assunto, chama-se O que Dizem os Espíritos sobre o Aborto, está bem completo, está aqui o trechozinho de Ação e Reação, vou correr, por causa do tempo, e a gente vai ver também o aborto nos casos de estupro, de violência sexual. Pessoal, a regra geral é que a gente aceita a programação reencarnatória, a gente aceita passar pelo principal gênero, tipo de provas, não especificamente as provas, mas o tipo de provas. Então, será que é por acaso que a gente está passando por aquela violência sexual? Será que a gente não pode ter sido homem em outras vidas? E nessas muitas guerras que a gente violentava as mulheres, vendíamos as crianças como escravos, assassinávamos toda a tribo, toda a aldeia, será que a gente não pode ter algum compromisso dessa área? Então, a gente aprende também que apenas um percentual pequeno, mínimo, de mulheres engravidas após uma violência sexual, porque ela tem que estar no período da ovulação, tem que estar toda a saúde, toda certinha, não é? É rara mesmo, não é toda a relação que a gente engrava, é engravida, é um percentual baixo também. E lá nesse livro, eles vão dizer que o Espiritismo nos estimula, nos estimula para entregar a criança para a adoção, em vez de promover o aborto, não é? Sobrepõe-se o direito à vida. Então, estimula a gente a levar diante a gravidez e certamente aquele espírito deve ter um compromisso com a gente. Alberto Almeida, uma vez, esclareceu uma senhora que havia sido violentada sexualmente e havia engravidado. E ele disse, olha, se você puder, conta, por favor, tenha-se filho, não abandone, não pratique o aborto, apesar de ser legalmente permitido no Brasil. E ela foi corajosa, teve aquela criança e ela disse que todos os dias ora pelo senhor Alberto Almeida. O menino se formou, tem uma profissão, é quem ajuda a sua mãe, que acabou ficando sozinha e se tornou a grande alegria da sua vida, o grande amor, porque a gente só sabe o que é amor verdadeiro depois que a gente é pai, que a gente é mãe, não é verdade, pessoal? Aí a gente aprende o que é amor. Antes a gente achava que amava o marido, a esposa, os pais, não é verdade? Então está lá nesse item. E o Chico Javier vai dizer que o anticoncepcional veio para evitar o delito do aborto. Então foi uma concessão divina para que a gente não praticasse o aborto no livro Lições de Sabedoria. Mas será que também que a gente tem alguma coisa na doutrina sobre legalização? Não propriamente sobre aborto, mas legalização? Vamos ver. Está neste livro, Entender Conversando, são entrevistas de Chico Javier, da editora ID, é recente, é um dos últimos livros de Chico Javier, em 1983. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? Resposta. Emmanuel responde. O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, com o princípio humanitário, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? E isto é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence sem ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém, porque o aborto leva a lesões na mulher, espirituais, orgânicas, como a gente vai ver aqui. Então, se já temos o anticoncepcional, por que vamos legalizar ou estimular o aborto? Porque quando a gente legaliza, a gente acaba estimulando a sua prática. E ele conclui dizendo, por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado ou no princípio e no meio deste século, nós não estaríamos vivos. Conversando com um obstetra muito conceituado em Sergípides, Nazareno, a gente estima que dois terços das gravidezes não são planejadas. Pessoal engravida no susto, né? Eita, não, é agora, não. Não, vamos ter agora. Porque se for esperar, a gente está bem de dinheiro, está com o tempo livre, tranquilo, sossegado, a gente não engravida nunca, pessoal. Tem que ser no susto mesmo. Agora imagine, é o que Emmanuel fala, olha, se houvesse esse tipo de legalização, muitos de nós não teríamos nascido. e a gente aprende com a doutrina espírita que aquelas visões de sofrimento no mundo espiritual relatadas por todas as religiões são verdadeiras. Há muito sofrimento no mundo espiritual e muitos de nós estávamos precisando vir para cá esquecer aquela bagunça toda, aquele sofrimento todo e reencarnar na Terra que está se tornando cada dia um mundo melhor, um mundo de regeneração. A gente já está em plena transição planetária. Também outras entrevistas no programa da Xênia ele vai dizer, Emmanuel, que acredita que todos aqueles legisladores e administradores que optaram pela legalização do aborto, todos eles voltarão a retaguarda, ou seja, vão proibir novamente porque o aborto é um crime cometido contra as criaturas. Então está nesta obra. E mais uma informação, a doutora Marlene Nobre, que foi presidente da Associação Médica Espírita do Brasil e Internacional, ela foi entrevistada no Jornal Diário do Nordeste e ela vai perguntar, a certa vez, Chico Xavier teria dito que se o aborto fosse aprovado legalmente no Brasil, o país entraria em um ciclo de guerras, ou seja, haveriam guerras nessa nação tão conhecida por ser pacífica. Qual a sua opinião sobre isso? E aí ela vai dizer, ele disse isso a mim, diretamente. E eu estou certa de que isso poderá mesmo ocorrer. Porque ela vai dizer que a gente está como uma espécie de teia, os nossos pensamentos estão interligados, então esse ódio, não é? Acaba gerando influência para todo o conjunto, gerando repercussão até para o nosso Brasil. Madreza falava também que o maior inimigo da guerra é o aborto. Madreza também já ensinava isso há muito tempo, não é? Então a gente, quando legaliza o aborto, a gente está assumindo um karma coletivo para o nosso país também. Então vamos pensar duas vezes. Ah, Nazareno, mas eu sou contra o aborto, mas eu respeito o livre-arbítrio de quem quer praticar. Vamos analisar o que é livre-arbítrio, que às vezes a gente confunde um pouquinho o que é. Vamos tentar entender o que é livre-arbítrio. Pessoal, respeitar o livre-arbítrio é não obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo. Obrigar. Não é ser contra as leis, ser a favor do crime, não é omissão, não é conivência com o erro, isso não é respeitar o livre-arbítrio. Essa é a postura de Pilatos, Pilatos tinha o dever de julgar Jesus e de absolvê-lo, mas ele lava as mãos, não, você escolhe o que vocês querem fazer com ele, não é assim? Então não vamos assumir essa postura. Será que nós devemos respeitar o livre-arbítrio dos violentadores, dos criminosos? Se devemos respeitar o livre-arbítrio de todos, deveríamos libertar todos os criminosos presos, porque na hora que você prende, você está impedindo a pessoa de fazer o que ela quer, não é verdade? Então a gente aprender que não é permitir o que a pessoa quer, mas é influenciar, influenciar a gente pode sim. E aí Kardec nos ensina que é na omissão dos bons que os maus prosperam, Martin Luther King Jr. nos ensina que o que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, então a gente não vai ficar contra a pessoa, mas vamos ficar contra o erro sim. Respeitamos o criminoso, mas não podemos respeitar crimes. podemos e devemos influenciar para o bem de todos, sim e sempre. O Deus não permite que os bons espíritos nos influenciem para o bem? Sim. Que os maus espíritos nos influenciem para o mal? Também. Então a gente pode e deve influenciar, a gente não pode obrigar a pessoa a fazer algo ou deixar de fazer, tá bom? Então isso aqui é respeitar o livre-arbítrio. E onde será a mulher sofrer? Aqui na Terra com uma criança que poderá ser a nossa alegria, será o nosso trabalho, o trabalho no bem, resgate e auxílio na velhice, não é? Ajudando a gente na velhice. Ou aqui com doenças, obsessões espirituais e ainda sofrer no mundo espiritual e ainda na próxima encarnação. Não é melhor resolver esse problema logo hoje? Não é ter um pouquinho de trabalho e ficar livre do que se comprometer? Olha, e onde será melhor sofrer? Tem uma pergunta de livros espíritas que é muito clara, 965, tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Resposta, não podem ser materiais, dilo o bom senso, porque a alma não é matéria, nada tem de carnal essas penas e esses gozos, entretanto, são mil vezes mais vivos, são mil vezes mais intensos, mais fortes, o sofrimento e as alegrias, do que os que experimentais na Terra, porque o Espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria já não lhe embota as sensações. Então, onde é que tem mais sofrimento? No mundo espiritual, também tem mais alegria, se a gente acertar nossos compromissos. 313, o homem que neste mundo foi feliz, ele lamenta a felicidade que perdeu deixando a Terra? Resposta, só os Espíritos inferiores podem sentir saudade e gozos condizentes com a natureza impura e com a deles, gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os Espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres passageiros, efêmeros da Terra, uma vida na Terra é apenas um minuto diante da eternidade dos séculos. Vale a pena a gente, por causa desse minutinho, comprometer uma série de outras encarnações e esta mesma? Então, a doutrina espírita nos convida a refletir. E por que os Espíritos querem tanto nascer ao ponto de se revoltarem quando são abortados? Eles ficam revoltados até, muitos Espíritos se revoltam quando são abortados. É porque estão sofrendo no mundo espiritual. E a gente diz, olha, eu vou lhe ajudar. Se comprometemos, nos comprometemos e aqui a gente esquece. E qual será a caridade que cobre esse pecado e resolve melhor esse problema? A gente sabe que a caridade cobra o multidão de pecados, mas esse especificamente, qual seria o melhor remédio? O esquecimento do passado. Fazer com que esse Espírito esqueça o passado. Que acontece com a reencarnação. Ou seja, ter filhos biológicos. Essa é a melhor solução para quem tem compromisso nessa área. Eu queria ter muitos filhos, pena que a gente teve dificuldade de engravidar. Muito sério, aqui na... Eu e minha esposa. Divaldo disse que se fosse ter família biológica, queria ter doze filhos. Uma família grande. O Zé Raul Teixeira também. Lembra do caso que ele vai enfrentar uma obsessão durante quarenta anos do Espírito chamado máscara de ferro? Porque se ele tivesse talvez tido filhos do biológico, não teria já resolvido antes? O que é que ele faz? Ele adotou seiscentos e setenta e dois filhos. Mas o que resolveu não foi isso, foi quando um filho que ele adotou era a mãe do máscara de ferro de uma outra encarnação. Olha a reencarnação nos dando oportunidades para a gente reparar os nossos erros e assim ele conseguiu se libertar. Ele teve que ser perseguido durante quarenta anos. Zé Raul Teixeira também tem muitas crianças que são abrigadas no remanso fraterno lá na... em Niterói, no Rio de Janeiro. Então vamos ver alguns argumentos aqui pró e contra a legalização do aborto, tá? A gente sabe que os direitos humanos cada vez mais tendem a universalização a cada mais pessoas terem direitos humanos mais o direito à vida do bebê. Será que o bebê não tem direito humano também? A gente já sabe que ovo de tartaruga marinha tem proteção, peixe na piracema, etc. O embriãozinho de um ser humano não teria o direito de viver? Nada contra os peixinhos, nem contra as tartaruguinhas, não é pessoal? Então hoje a gente tem direito ao planejamento familiar. Pessoal, temos dezenas de métodos contraceptivos eficazes, muito eficazes, e temos ainda até a pílula do dia seguinte que a gente vai falar sobre ela, mas na verdade ela pode ser abortiva, a gente não recomenda. E ainda temos a adoção direta, ou seja, a doação, a entrega legal que a gente pode, se ainda está um pouquinho burocrático, a gente pode ajudar ainda mais a aperfeiçoar. Mas a mulher, na hora que ela engravidou, se ela não quer, ela pode entregar a criança, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 2016, que aquilo não é crime e que ela vai entregar sem nenhum constrangimento, é sigilosa essa entrega, ela não tem que ficar com a criança em nenhum momento e eles não comentam com a família se ela não quiser. Se for menor de idade, sim, aí precisa ter um responsável para tomar a decisão, mas se for maior de idade, ela entrega a criança, não, então, por que a gente não divulga mais isso? Casais loucos para ter filhos e não podem, e você vai fazer essa grande caridade para você, para o bebezinho, para o casal, porque recém-nascido a adoção é assim, imediata, demora para adotar quando são crianças já mais velhas, crianças às vezes negras, aí tem mais dificuldade, deficientes, mas recém-nascido é muito rápido, então a gente vai ver as vantagens disso também aqui, está certo? O que deveria prevalecer o princípio do direito à vida ou da autonomia da vontade? Claro, da vida, a vida, sem a direita à vida a gente não tem nenhum dos outros direitos, não é verdade? E a gente precisa analisar que muitos argumentos que chegam para a gente, que são divulgados pela imprensa, e a nossa imprensa copia a imprensa internacional, e a imprensa internacional dos países envolvidos é praticamente toda pró-legalização, porque neles o aborto é legalizado, eles acabam copiando e colando, essas pesquisas, inclusive, que são financiadas por pessoas e instituições que recebem dinheiro para legalizar o aborto em vários países, então lembrar que as pessoas não são isentas, essas pessoas que estão divulgando muitas vezes não são isentas, elas estão recebendo dinheiro para aquilo, tem interesse financeiro, tem causas de, tem médicos e instituições também querendo ganhar dinheiro com a legalização, começou essa história como fosse para controlar a população mundial, o Jefferson Beloma tem uma palestra só sobre esse assunto, procurem depois no Youtube, no canal dele tem, das fundações internacionais e o aborto, mostrando como é que surgiu isso, era para diminuir a população dos pobres, dos negros, com esterilização definitiva das mulheres, inclusive, e acabou chegando ao ponto da legalização do aborto. vou correr com esse aqui também, não vou mostrar esse nome, então a gente pode discutir, mas a gente não deve mentir, não deve omitir, não deve falsear, não é? Porque as mulheres tem que ter direito à informação e a gente vê que as mulheres que optam pelo aborto, elas não têm informação nenhuma, estão sendo enganadas, não é? A gente não deve usar eufemismos, palavras diferentes, suaves, ou desconhecidas que não são sinônimos adequados, por exemplo, a gente usa uma palavra que ninguém imagina direito o que é, que é aborto, não é gente? Por que que é essa palavra aborto? É um, a gente não fala assim, ah, eu quero legalizar a morte de bebês, a gente não fala, a gente fala aborto, não fala eufemismo, a gente vai ver aqui. Agora, acontece por quem? Por pessoas não esclarecidas, que são vítimas da falta de informação ou de falácias, sem conhecimento das consequências, muitas vezes sob coação, sem apoio, sem amparo, com medo da rejeição dos pais, das críticas, então a mulher está extremamente vulnerável naquela hora, a gente precisa considerar isso, ela não faz por maldade, a gente vai ver aqui, está certo? E aí a gente vê, acaba um sofismo na prática, tem gente que diz assim, inclusive até espíritas, infelizmente, olha, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da legalização, só que se a gente analisar bem, o que é que dá nisso? Se a gente é a favor da mulher ter filhos, você é a favor da mulher ter filhos de uma gravidez não desejada, ou ela pode abortar? Não, ela pode abortar, então a gente está sendo a favor do aborto, concorda? Então, acaba sendo um sofismo, a gente não pode, se você é a favor da mulher abortar, a gente está sendo a favor do aborto, concorda? Então cuidado com essas frases que são repetidas e a gente acaba incorporando. Tem má fé, então às vezes ele soma o aborto, o número de abortos espontâneos com os abortos provocados, a gente está falando aqui de abortos provocados, tá pessoal? Abortos candestinos, não é? Mas eles somam, às vezes sai estatística e vê milhares de abortos no Brasil, vamos analisar, milhares de mortes, a gente vai analisar todos esses números, tá? Outros eufemismos, interrupção da gravidez, não fala aborto, fala interrupção da gravidez, interrupção antecipada, antecipação do parto, antecipação terapêutica do parto, utilizada na casa dos anencefalos, não é? Não, eu estou defendendo os direitos sexuais, os direitos produtivos, a gente olha e acha bonito, eu vou apoiar essa causa, mas o que tem por trás é legalização do aborto. Profilaxia da gravidez, como se a gravidez fosse uma doença, como está na lei de 1845, e a expressão humano não pessoa, utilizada por um ministro do STF. será que no passado os negros, as mulheres, os deficientes, os escravos também eram humanos não pessoa e por isso a gente podia matá-los? Então muita gente tem que tomar cuidado com essas questões, não é? Dizer que a pílula do dia seguinte não é abortiva, ela pode ser, porque ela não impede a fecundação, mas a nidação, que é a fixação do óvulo fecundado já, já houve a ligação do espírito ali naquele óvulo fecundado, apenas depois de alguns dias que ele vai pelas trompas até o útero, aí ele não consegue se fixar pelo dia seguinte. Então ela provoca alguns problemas de saúde, ela tem 10 vezes mais hormônios do que a pílula anticoncepcional comum, então a gente tem que tomar cuidado, sobretudo quando usada reiteradamente. Então vamos ver aqui 20 mitos e verdades sobre esse tema para a gente poder estudar melhor essas questões, tá? A gente tem palestra mais longa explicando isso com mais detalhes, vamos lá em frente. primeiro, é divulgado que milhares de mulheres morrem por aborto clandestino no Brasil, não é verdade, pessoal. Você pegar os números oficiais do governo, inclusive, do Ministério da Saúde, está lá no DataSus, é muito fácil pegar, eles não têm só o aborto provocado, tem aborto provocado e aborto NE, que é não especificado, então é menos até do que aquele número. O número que tem lá, pessoal, é em torno de 56 mulheres que morrem por ano de aborto clandestino e de aborto não especificado, deve ser uns 40 de aborto clandestino. Não, tem subnotificação, então coloque 50, é super séria essa informação DataSus, é uma das melhores que o Brasil tem nos seus sistemas, tá? E tem caído nos últimos anos, era em torno de 100 na época de 2000 e agora está chegando a 50 por ano. Isso demonstra que não é preciso legalizar para diminuir o número de mortes. E se fosse verdade que existem milhares de pessoas morrendo de aborto clandestino, todos nós na nossa família teríamos alguém que morreu de aborto clandestino. A gente teria um sobrinho, uma prima, uma irmã, alguém, porque são milhares todos os anos, concordam? Quem aqui tem uma pessoa, conhece alguém que desencarnou de aborto clandestino? Levante a mão, por favor. Alguém conhece alguém que morreu de aborto clandestino? Uma pessoa ali, é isso mesmo? Uma pessoa. Você vê aqui, a gente deve ser em torno de 70, apenas uma única pessoa. E eu já perguntei isso muitas vezes, normalmente a pessoa, ninguém levanta a mão. Uma vez que uma senhora levantou a mão, ela foi conversar comigo, afinal, Nazarene, é porque eu sou médica. Eu sou obstetra e trabalho numa clínica, numa maternidade, e a gente lida com isso diariamente. Então ali estava até explicado, porque é o dia a dia dela, está certo? Agora, eu já conheci uma jovem, eu conheci uma jovem que já fez 11 abortos, igual usava, de saúde, uma moça até jovem ainda e bonita. Falam também que ocorrem milhões de abortos no Brasil, só que o próprio, as próprias prolegalizações, como o doutor Bernard Neterson nos Estados Unidos, eles confessam que multiplicavam por 10 ou mais o número de abortos, de mortes e de abortos também, não é? Tem até a declaração dele no livro América que aborta, ele sabia, mas como aquele número era útil para a causa deles, eles deixavam passar e mais tarde ele vai se tornar um grande defensor da vida depois que descobrem o ultrassom, ele vai perceber que não vale a pena a gente praticar o aborto. Tem pesquisas recentes agora, eles falavam que era um milhão e meio, um milhão, um milhão e meio, uma pesquisa que não é só uma estimativa também, não é um censo, a gente não tem censo de aborto, não é? É, dizem que não, são só 500 mil, mas então, cadê o outro milhão que vocês falaram? Cadê os outros 500 mil? Então quando a gente faz o cálculo, a doutora Isabela Mantovani tem no YouTube, vocês podem procurar, ela tem o correto, o cálculo correto para a estimativa de abortos com base nas questões de saúde, as coretagens, etc, é em torno de cerca de 100 mil e não de um milhão, e não de um milhão e meio. Por isso que ficam dizendo, ah, está vendo, um dia legalizado acontece menos, não é porque o número aqui está aí perinflacionado, que não é verdadeiro, não é? E vocês sabem quantas pessoas morrem por ano no Brasil? Eu fui pesquisar, um milhão, trezentos e nove mil pessoas morrem por ano. a gente não queria que morresse nenhuma pessoa, mas será que 50 mulheres é uma questão de saúde pública diante de um milhão e trezentos? E a gente ainda tem que pagar cerca de 500 milhões, se forem 500 milhões de abortos ou 100 milhões de reais por ano para essa prática? A gente vai ter que criar até um imposto novo, ou prejudicar o sistema de saúde do SUS agora, que já é péssimo, não vai ficar horrível. O aborto é a solução? Não é, pessoal, o aborto não desengravida, a mulher já aconteceu, vamos assumir a nossa responsabilidade. O aborto não se faz mal, isso não é divulgado, mas tem várias pesquisas, mas dezenas, não só uma, tem até meta-análises, estudos muito sérios, não é? Das causas, dos problemas, das consequências que o aborto pode provocar. inclusive nas clínicas onde é legalizado, pode acontecer hemorragia, perfuração do útero, infecção, a sepsis, que é a infecção generalizada, que conduz muitas vezes até a morte. Então, mesmo onde é legalizado, nos Estados Unidos, assistam aquele filme Blood Money, aborto legalizado, vai mostrar que lá eles até escondem essas mortes nas clínicas, a própria família, não, doutor, não bote aí que foi aborto ou no atestado de óbito, bote outra coisa e aí ele coloca outra causa, porque a família tem vergonha. Então, aumenta muito o número de abortos quando legaliza, mesmo fazendo com segurança, ainda continua acontecendo mortes, então não reduz a rigor, por isso só, o índice de mortalidade materna, como a gente vai ver aqui, tá? Provoca aumento de câncer de mama, câncer de ovário, gravidez ectópica, abortos espontâneos, partos prematuros, síndrome de achima, complicações tardias, frigidez, a gente pode perder o desejo sexual, a esterilidade, não poder ter o sonho de realizar, de ter filhos, não é? E ademais, engravidar, pessoal, e até amementar também, são processos que reduzem muito o risco de câncer de mama. Olha que coisa curiosa, tem pesquisas recentes recomendando as mulheres a engravidar, porque quando naqueles últimos meses da gestação, no comecinho não, mas nos últimos, quando vão se formando os dutos para a produção do leite, aquilo é uma grande proteção contra o câncer de mama, é a melhor que existe, pelo menos que eu a conheço, tá? Então vale a pena, tem vários estudos sobre isso, estudos enormes mesmo sobre esse assunto, tá? Então síndrome de pós-aborto, queda na autoestima, frustração do instinto materno, que é um instinto poderosíssimo, meus amigos, não é? Psiquiátricos também, então ansiedade generalizada, neuroses diversas, síndrome do pânico, depressão, dependência química, alcoolismo, suicídio também, aumenta o índice de suicídio, eles não sabem explicar direito por quê, mas será que não é uma obsessão espiritual? Taíra Coleman relacionou os índices de aumento, incluindo também o comportamento suicídio, aumentando 155%, a depressão também, e o que seria melhor? Uma gestação de alguns meses, doar a criança e proporcionar uma imensa alegria para um casal que não pode ter filhos? Ou uma depressão o resto da vida, que pode nos levar até ao suicídio? Será que é melhor uma gestação ou uma depressão? Pessoal, eu tenho um transtorno bipolar, não quero, não quero isso para ninguém, a depressão é uma coisa muito séria e muito triste, tá? Seis, a mulher tem um direito de escolha, na verdade, alguns estudos demonstram que mais de 80% dos casos ela é coagida, ela é constrangida a praticar, não é porque ela quer realmente, não é? Ela não é livre para decidir, e ela na verdade é livre sim, mas antes de engravidar, então eu sou pro choice, eu sou a favor que a mulher escolha, mas como é que tem que ser essa escolha? Antes de engravidar, então a gente pode escolher ter relacionamento íntimo ou não, a gente pode escolher utilizar preservativo ou não, métodos anticoncepcionais ou não, mas depois que a gente gravida, aí a gente não tem, mas porque ali já é um outro bebê, já é outra pessoa, um outro ser humano, se a gente não responsabilizar os homens que estão constrangindo as mulheres, eles vão oprimir ainda mais as mulheres obrigando-os a abortar, porque eles vão dizer assim, agora está legalizado, vá lá, tira essa criança, e mesmo a mulher querendo ficar, o parceiro vai oprimir a mulher, mais ainda, por que as mulheres que defendem o feminismo não veem isso também? que na verdade a gente está dando arma para os homens constrangirem as mulheres, mito 7, a gente deve pagar com os impostos para o SUS, a gente vai prejudicar o SUS, como a gente falou aqui para vocês, mito 8, isso é importante, olha, o aborto diminui as mortes maternas, pessoal, o que dá mais resultado é assistência à saúde no pré-natal, no parto e para o herpério, olha a Índia, na Índia o aborto é legalizado há muitas décadas, lá é uma das maiores taxas de mortalidade materna do planeta, é 200 a cada 100 mil nascidos vivos, já na Polônia que proibiu em 93, diminuiu de 11 para 2, olha que avanço, e o Chile aqui na América do Sul que proibiu em 89, lá é mais restritivo ainda do que no Brasil, tem uma das mais baixas do mundo taxa de mortalidade materna, 22 a cada 100 mil nascidos vivos, por que? porque investiu na assistência à saúde no pré-natal, gestação, parto e perpério, o que é que mais provoca a mortalidade materna? pressão alta, coisa simples de tratar, a eclâmpsia, não é? legalizar o aborto, diminuiu a prática, pessoal, se é proibido, a gente não vai fazer, não quer fazer, mas se legalizar, a gente vai deixar de querer? será que a gente não vai banalizar utilizar o aborto como se fosse um anticoncepcional que falhou? é o que tem acontecido lá fora, não é? então, os números aumentam assustadoramente, quando não aumentou tanto é porque era estimativa, era mentirosa, não é? basta ver aí o blood money também, há vários indícios, por exemplo, olha aqui dos Estados Unidos, de 200 mil, estamos hoje em 1 milhão e 200 mil, reduzi um pouquinho, de 2 mil para cá, mas são 1 milhão e 200 mil abortos por ano, na Espanha, na África do Sul, olha aqui do lado, Uruguai, que é um caso recente, que é importante, porque é um caso recente, a gente sabe que não tem outro, é isola de outros fatores, eles divulgavam que aconteciam 33 mil abortos por ano, mas não tinha um especialista chileno que dizia, não, de 4 a 5 mil é o meu cálculo, aí quando legalizaram em 2012, no primeiro ano, por mês, foi para 200 por mês, ou seja, de 2 mil e 400 por ano, aí aumentou muito, foi para 300, aumenta de 50%, foi para 4 mil e 800 ao ano, concluiu o ano com 4 mil e 400, se dizeram que era 33 mil, cadê os outros 29 mil? Era porque era estimado 10 vezes a mais, agora como é que está lá no Uruguai, vem aumentando, e nós já estamos em 9 mil 719 abortos por ano, mas que dobrou o número, mas é natural que isso aconteça, inclusive os adolescentes, infelizmente, os médicos na Inglaterra estão assustados, porque tem jovens com 17 anos que já cometeram 3 abortos, comprometendo o seu sistema reprodutivo, aí a gente quando faz a estimativa do Brasil com os outros países, o número do Brasil é 2 a 23 vezes menor do que os outros países, da Rússia que é altíssimo, da Geórgia, de Cuba, China, outros, e o que acontece? Aumenta muito, na Rússia, que é legalizada desde 1920, uma mulher pratica na vida de 6 a 8 abortos na sua vida, imaginem, que absurdo que é, a Nazaré, mas eu li que depois que legaliza o número de abortos cai, será que é verdade? Olha, por causa da legalização não, legaliza aumenta muito, agora, o que cai é o número de nascimentos, a gente aprende também, só que depois de muitos anos os países envolvidos, o que é que faz? Eles investem em que? Em educação sexual, em conscientização, distribuem métodos contraceptivos gratuitos para a população, pílula do dia seguinte, a vontade, o pessoal tem dinheiro para comprar, mas ela é abortiva, mas não entra na estatística do aborto, então eles tem muito mais condições de fazer isso do que os países pobres, países pobres não tem nem o que comer, o pessoal na África não tem o que comer, como é que vai ter dinheiro para comprar pílula do dia seguinte? Para comprar preservativo, quanta AIDS teve, na África ainda tem muita coisa, então, na verdade não, diminui não, diminui só depois que legaliza, investindo o que? Assistência à saúde, educação sexual, métodos preservativos, e isso é que diminui, sim, fala que a pílula do seguinte não é abortivo, mas é, sim, já vimos aqui, ah, Nazaré, mas proibir o aborto não impede a sua prática, é verdade, mas proibir o estupro, e a corrupção também não tem impedido suas práticas, devemos legalizar o estupro e a corrupção? Aí resolvi o problema do Brasil, não é? Não tinha mais problema, porque a gente legalizou a corrupção, então proibir, inibe sim, o ilícito, é uma regra do direito penal, o problema do Brasil é o quê? É a impunidade, por causa da impunidade, a gente continua cometendo vários crimes, corrupção, etc, então, agora, se alguma mulher fosse presa, não existe mulher presa por aborto no Brasil, detida não, tá? Na hora que prendesse, ia ser o maior escândalo, a imprensa toda em cima, e se ele dissesse, não, agora mudou a legislação, alguma coisa, agora vai preso mesmo, porque a pena é pequena, tem direito a responder em liberdade, isso se faz uma série de benefícios, aí o que é que aconteceria? Aí as pessoas iam pensar, eita, agora estão prendendo, não vou me arriscar, não vou fazer mais não, será que não iria inibir, evitando muito sofrimento para as mulheres, e o problema com os bebês? Ah, mas são parlamentares homens que decidem pelas mulheres, mas isso é porque as mulheres não se candidatam ainda, vamos nos candidatar pessoal, tá? Agora, os parlamentares fazem só o que eles querem, ou ele também faz o que os eleitores querem? Então, se fosse bom legalizar, para ganhar voto, eles tinham feito já, não é? E eles também tem esposa, tem namorado, tem filha, sobrinha, se fosse bom, eles iam lutar por essa causa, e não é isso que a gente tem visto, não é? Precisamos diminuir a taxa de natalidade, na verdade, a gente está prejudicando a nossa aposentadoria, porque não tem que ter nascido crianças hoje em dia, como no passado, então, tem muita gente, muito idoso, e poucos jovens, para trabalhar, para recolher a previdência, para a gente poder se aposentar, então, está gerando um problema sério de aposentadoria no Brasil, por causa da taxa de natalidade, a Nazarene, é melhor abortar os bebês anencefilos, os deficientes, olha pessoal, o trauma, a mulher já teve, porque ela já teve a frustração, de estar grávida de um bebezinho doente, mas isso é eugenia, e ela cometer o aborto, pode gerar um trauma maior até para ela, não vai resolver o problema dela, vai talvez até traumatizar mais, então, se a gente orientar, acolher, não é? esclarecer a pessoa, como a doutrina espírita, nos esclarece o porquê da anencefalia, espíritos muitas vezes suicidas, precisando recompor, o seu corpo espiritual, e a gente diz, olha, faça essa caridade, se ele vai morrer, deixe de desencarnar naturalmente, a gente pode fazer essa grande caridade, por isso nossos irmãos, o contrário disso, é o genia, como fez Hitler, não é? isso aqui é raríssimo, nós já falamos, do aborto para salvar a vida da mãe, a legislação precisa ser alterada, olha, a Janinha Pascoal, teve agora na DPF 442, lá no Supremo, e ela falou que a nossa legislação, é adequada, ponderada e proporcional, já prevê diversas excludentes de punibilidade, e de menores de 14 anos, pois há pressão de estupro, se uma melhor de 14 anos engravidar, ela tem o direito de abortar, porque sexo com menor de 14 anos, tem presunção legal de estupro, mesmo que não tenha sido, tá? Então já está, bem delimitado lá no código penal, e ela esclarece, que não há mulheres presas no Brasil, pelo crime de aborto, e participou dessa DPF 442, contra a legalização do aborto no Brasil, ah, mas é meu corpo, minhas regras, mas a gente aprende, que o DNA do bebê é diferente, que ele precisa enganar o sistema imunológico da mãe, porque ele é um corpo estranho para o corpo da mulher, então ela quer expulsar, mas ele engana, olha como o bebezinho é inteligente, não é? Coisa de Deus mesmo, não é? Nesse livro também, o que os espíritos dizem sobre o aborto, também tem essa informação. O aborto no caso de estupro, pessoal, o trauma do aborto pode ser até mais grave, não é? Muitas vezes não, mas muitas vezes pode ser, sobretudo na época da menopausa, é um período que acontece muita depressão, uma oscilação dos hormônios, e ligações com a questão do aborto, então a gente não vai ajudar, vai talvez só piorar o caso, por que a gente não pode fazer aquela doação, aquela grande caridade para a criança, para a gente ter menos câncer de mama, etc, e ainda ajudar uma família que deseja muito ter filhos, não é? Está ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, olha, a entrega é sem constrangimento, ela é sigilosa, não é? Eles não consultam a família, a não ser que a pessoa queira, e aí eles perguntam se alguém da família quer também, mas a gente não vê as mulheres que dizem defender as outras mulheres, divulgando isso, ninguém divulga isso, por quê? Não era muito melhor, muito mais caridoso, muito mais de acordo com a doutrina espírita, esse procedimento? É, não, não posso, não tenho condição, vai prejudicar minha carreira, então, entrega para a adoção, a proposta da gente é tão absurda assim, não é? Quando legalizou o aborto nos Estados Unidos, na década de 70, 10 anos depois, a taxa de câncer de mama aumentou muito, uma feminista, a Puma Comargui, ele fez um documentário chamado Rush, e ela mostra os gráficos, como são extremamente semelhantes, as curvas aumentando muito, tanto do número de abortos, como do índice de câncer de mama, nos Estados Unidos da América, olha que coisa curiosa, comprovando mais uma vez essa relação, dizem que se a mulher praticar um aborto, ela tem 46% de chance a mais de ter câncer de mama, 2, 76% e 3, 89%, o câncer que é mais comum nas mulheres, que mais atinge as mulheres, ah Nazarene, mas adolescentes pobres e negras, é que morrem por aborto, será que é verdade? Olha, fizeram uma pesquisa agora, foi feita pela UNB, pela URJ, para ver quem é a mulher que aborta, e vai descobrir que a grande maioria que aborta, tem entre 20 e 29 anos, então não é adolescente, trabalha, tem renda, e tem um parceiro estável, e pelo menos um filho, ou seja, alguém que não utilizou o anticoncepcional, o preservativo, a tabelinha, etc, e não quer ter mais um filho, então a grande maioria, não é de adolescentes, tem também, tem também, claro, ah, mas os fetos, até 12 semanas, não sentem dor, mas quem não sente dor, a gente pode retirar a vida? E a gente, a gente tem certeza que eles não sentem dor? Aí, pessoas em coma não sentem dor, algumas enfermidades também, quem usa morfina, será que a gente tem o direito de retirar a vida, só porque eles não vão sentir dor? E tem um princípio máximo do direito penal, diz assim, em dúbio, na dúvida, pró-réu, em benefício do réu, se o juiz tiver uma mínima dúvida, ele não pode condenar a pessoa, será o bebezinho mais perverso, pior do que o mais perverso criminoso? Será que ele não tem direito a uma chance? Ah, mas homens brancos ricos querem proibir, e mulheres negras pobres, são a favor da legalização. Pessoal mais recente, mas todos que fizeram, mas o mais recente levantamento do Ibope, de fevereiro de 2018, olha lá, mostra que a oposição à legalização é igual entre homens e mulheres, e maior entre a população de menor renda, e de cor preta e parda, ou seja, os pobres, homens e mulheres, ambos são contra a legalização, e entre os pobres e os negros, eles são mais contra do que os brancos e os ricos. Os brancos e os ricos é que querem a legalização, não são os pobres e os negros. Então, essas pessoas, quando falam em nome dos negros, dos pobres, a gente tem que pensar, ela está falando em nome de quem? Porque não é isso que a população deseja. Então, a grande maioria da população é contra o aborto, 80% e apenas 15% são a favor, disse a última pesquisa do Ibope. Então, a gente vai ter um grande aumento do número de abortos, se legalizar, sequelas e sofrimento das mulheres, aumento da AIDS, porque o pessoal não vai nem usar mais preservativo, o pessoal não gosta de usar preservativo, aquela sensação que se é legal, se é moral, vamos ter maior gasto público com abortos, com os tratamentos para as mulheres, vamos criar uma indústria do aborto, como existe nos Estados Unidos, crescimento do comércio de órgãos, e as pessoas ricas vão lá para o SUS? Não, vão continuar procurando outros países, outras clínicas melhores, a gente não vai obrigar o rico a ir para o SUS. Redução da taxa de natalidade, prejudicando a previdência social. Vai ter a vantagem de quê? De a gente escolher, apesar que a mulher não é inteiramente livre para isso, vai reduzir os abortos clandestinos, vai ter maior renda para médicos, enfermeiros e crianças, e poderemos abortar nossos filhos com mais segurança. Eu não sei se são vantagens muito boas, não. Mas, Arine, quais são as soluções? Bom, primeiro, a gente pode aprovar o Estatuto do Nascituro, que eu até falei para o deputado Luiz Bassoma, o nome está errado, devia ser Estatuto da Mulher, gestante e carente. Se fosse esse nome, já tinha sido aprovado. Mas como o nome é Danascituro, aí o pessoal, o bebezinho ainda não tem muito direito no Brasil. A redação foi aperfeiçoada, está ótimo a redação do projeto de lei. Ampliar assistência médica no pré-natal, no parto puerpério, acolher as mães em condição de risco social. Promover e divulgar a adoção direta, a entrega para a adoção e agilizá-la. Tem nove meses para fazer isso. Dá tempo demais. O pessoal deixa para fazer na hora que o bebê vai nascer. O ideal é já verificar antes. Ampliar a rede cegonha. Responsabilizar o parceiro com os violentadores, que devem manter financeiramente a criança. Conscientizar a população sobre os métodos contraceptivos saudáveis, prevenção de doenças. E divulgar amplamente as várias consequências orgânicas, psicológicas, psiquiátricas negativas. Isso não é divulgado para as mulheres. Tem mulheres na Espanha entrando contra o país, contra o governo, na justiça, porque não foi dito a ela dos problemas que ela poderia ter com o aborto, sobretudo depressão. Aprovar uma PEC para dizer que, o que sempre esteve lá, para deixar claro, porque sempre foi o direito à vida, desde a concepção na Constituição, bem como no Código Penal, mas deixar claro, tem duas PECs, o 64 de 2012 e a 29 de 2015, chamadas PEC da vida, e ela não altera o Código Penal, disse até o ministro do Supremo, Aires de Brito, então o Código Penal continua a mesma, caso de aborto, pode, é legalizado, não tem nenhum problema, não altera isso, começaram a divulgar essa mentira também. E o mais importante, combatermos essas falácias, que são contadas mil vezes, para que passe por verdade, dizendo-se que morrem milhares de mulheres por aborto clandestino no Brasil, que isso não é verdade, vimos aqui que são 56, é o último número, e ali ainda tem os abortos não especificados, segundo lá, o próprio DataSuis, do Ministério da Saúde, Nesse artigo, que tem todas as fontes, dessas pesquisas, é no meu site, vocês encontram lá, nazarenefeitosa.com.br, todos os slides também, dessa palestra, tá bom? Gandhi disse que era muito claro, que o aborto era um crime, Márcia Tereza vai dizer, que é uma pobreza, decidir que uma criança deve morrer, para que você viva como deseja, aí Martin Luther King, vai ensinar também, que o negro não pode ganhar nada, enquanto ele estiver disposto a solidificar as vidas dos seus filhos, por conforto e segurança, como o nosso sonho pode sobrever, se assassinamos nossos filhos, cada bebê abortado é como um escravo, no ventre de sua mãe, aonde a mãe decide o seu destino. Aí a gente tem algumas palestras, uma inclusive sobre planejamento familiar, ou limitações justificadas no número de filhos, é um tema muito polêmico na doutrina espírita, pouco explorado, quem quiser procura depois no Youtube, se chama Força Sublime do Amor, uma palestra minha, está no Youtube, está certo? E outra palestra sobre as recompensas, alegrias materiais espirituais de ser mãe, de ser pai, tem uma palestra que eu gosto muito mais de fazer do que essa aqui, essa a gente tem que fazer também, mas a outra é muito mais agradável, não fala sobre essas questões, chama Um Anjo Chamado Mãe, que a gente fez aqui na comunhão, também está no Youtube, está certo? Mas, Aline, eu queria estudar sobre esse assunto, eu queria ver essas pesquisas que você trouxe aqui, quero pesquisar, quero ajudar o movimento em defesa da vida, tem na Livraria da Comunhão esta obra, é o mais completo, mais recente, 640 páginas sobre esse assunto, com vários autores, muito fundamentado, tem as pesquisas a favor e as contra, então é bem isento também, vale a pena conhecer, e divulgar, a gente pode comprar, como a instituição que lançou, e entregar para que eles façam entregas, para jornalistas, para juízes, para ministros do Supremo, pessoas importantes, não é? A gente pode fazer essa caridade também, lá com a editora Estudos Nacionais, está bom? Tem na Livraria, vocês encontram aqui. E convidar vocês todos para participarem, como eu participo, como voluntário, inclusive ajudo financeiramente, é uma grande caridade que a gente pode fazer, o Movimento Brasil Sem Aborto, através da Dira, que é a instituição que o mantém, o site é brasilsemaborto.org, não tem o BR não, tá? Brasilsemaborto.org, vão começar a fazer o bem, e ajudar essas instituições, está certo? Tem um seminário também, feito pela Federação Espírito do Estado de Goiás, está no YouTube, são quatro palestrantes, inclusive o Jefferson Belomo, e, para a gente concluir, a gente lembra da anunciação, quando o Gabriel aparece para Maria, e diz a ela, alegre-te Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres, e aí ele vai dizer, não temas Maria, porque conquistaste a benevolência do Senhor, a bondade do Senhor, conceberás e darás luz a um filho, e tu chamarás Jesus, ele será grande, será chamado o filho do Altíssimo, e qual a resposta daquela menina simples e pobre, ela deveria ter cerca de 13, 14, 16 anos de idade, eis a serva, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua vontade, confiar na providência divina, confiar na vontade de Deus, que manda essas criancinhas, para os nossos corações, e ela vai dizer, todas as gerações me chamarão, bem-aventurada, feliz, como está em Lucas, e saiu cantando o hino, que a gente conhece hoje, como o Magnificar, e graças a ela, nós temos Jesus de Nazaré, e agora a gente vai para a parte, mais bacana, que é a parte do, Alto Perdão, Felicidade Sem Culpa, que é uma palestra, que eu, faz parte, faz parte então, desse estudo, inclusive sobre depressão, a gente tem ela gravada, em DVDs, CDs de MP3, e até pendrives, depois vocês podem conferir, na livraria aqui da comunhão, toda a renda é revestida para casa, está certo, não ganho nada com isso, é para ajudar os trabalhos sociais, a manutenção, então ela está, nesses seminários aqui, Alto Amor, Felicidade e Alto Perdão, são quatro DVDs, com doze palestras, ou então, um CD de MP3, um pendrivezinho também, e tem elas, no Seminário Depressão, Alegre de Ver, e tem aquelas duas, que eu já citei para vocês, no Youtube, bom, primeiro analisar, o que significa a palavra, perdão em grego, bom, vem de afezes, afezes significa, libertação, então quando a gente, perdoa alguém, a gente se liberta, como também, quando a gente, se auto perdoa, a gente está se libertando, da auto obsessão, que muitas vezes, a gente provoca em si mesmo, os nossos pensamentos de culpa, o nosso sentimento de culpa, e a palavra pecado, vem do grego, amartia, que significa, errar o alvo, então vejo que, nas escrituras, né, judaico-cristãs, quando fala, de, é, pecado, não é necessariamente, algo de maldade, mas sim, de você ter colocado, um objetivo e errou, de você não ter acertado, o caminho correto, não é essa visão, punitiva, como a gente acabou, incorporando, da idade média, tá bom, é importante saber disso, porque nós vivemos, uma cultura da culpa, que ainda hoje, prevalece, crenças, como por exemplo, o pecado original, muitos frades, e monges, que se auto flagelavam, no passado, e hoje, inclusive, inclusive, lá no meu Ceará, e o Espírito Samuel Lucas, que nos ditou essa palestra, ele disse, Nazareno, quando você falar, que há frades, ainda hoje, pleno século XXI, se esticoteando, se auto flagelando, as pessoas vão ficar muito surpresas, mas diga para o público, que quase todos nós, fazemos, também isso, ainda hoje, não mais com instrumentos de tortura, mas com os nossos, pensamentos, então com o nosso, sentimento de culpa, e a gente acaba, indo para arrependimentos mórbidos, nos conduzindo a remorsos, paralisantes, e não para a proposta do Evangelho, que é de reparação, de renovação, será que Deus castiga? Vamos começar com essa pergunta, onde é que está escrita a lei de Deus, segundo o Livro dos Espíritos? Na consciência, então a consciência em paz, é que nos absorve, a consciência de culpa, é que nos condena, não é um juiz, não tem um juiz exterior, para nos condenar, e o próprio João fala, que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, Divaldo vai exclamar, como pode a suprema inteligência do universo, castigar a ignorância, como pode o mais sublime amor, castigar a simplicidade, Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama meus amigos, apenas tem essas leis perfeitas, como a lei de causa e efeito, e a gente pode semear o bem, para evitar, estar colhendo o mal, mais adiante, na mensagem pensar, André Luiz confirma isso, vamos ver o que ele vai dizer, Deus é amor, e não pune criatura alguma, a própria criatura que se culpa, e se corrige, ante os falsos conceitos, que alimente, com relação a Deus, então, Deus é amor, meus amigos, não castiga ninguém, a gente mesmo, como tem aquele sentimento de culpa, a gente se castiga, no mundo espiritual, a gente programa, a nossa encarnação, e muitas vezes, a gente se impõe, sofrimentos, talvez que a gente não precisasse passar, tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários, sofrimentos voluntários, que a gente não era obrigado, a passar por eles, porque a gente ainda não sabe, não compreende, a misericórdia infinita, do nosso Pai Celestial, não é? Manuel Filomeno de Miranda, vai dizer que o sentimento de culpa, é um plug excelente, para a obsessão, para a influência, dos espíritos inferiores, não é? E o que que entra por trás do aborto? será que a perversidade, é maldade da pessoa? Não, meus amigos, o que gera o aborto, é o medo, que provoca o egoísmo, que é o principal problema, que a gente tem, o egoísmo, gera o materialismo, que tem sido um dos principais, motivos nossos, é o medo também, das críticas, da rejeição, não é? Há muitos casos, que acontece isso, e como combater o medo, do nazareno? Como é que a gente faz, para combater o medo, para ele não fortalecer, tantas imperfeições morais da gente, tem muitas outras, tá? Fortalecendo a fé, mas e como é que a gente faz, para fortalecer a fé? O que é que vocês acham? Rezar, orar ajuda, mas não é a melhor maneira, o conhecimento, conhecereis a verdade, a verdade, vos libertará, nos ensina Jesus, então a gente, daí a importância do estudo, a doutrina espírita, como vocês aqui, que são alunos, do estudo sistematizado, estudo da mediunidade também, não é? Estão estudando, fortalecendo a fé, porque isso vai nos dar, uma fé robusta, para enfrentar esse medo, esse instinto de conservação, que nos provoca tantos problemas, sobretudo o egoísmo, não é? Também o autoconhecimento, que é o meu prático, mais eficaz, da gente se melhorar, e de resistir, às tentações do mal, e a experiência, aprendendo com os erros, e a gente vai aprender, mais com os erros, do que com os acertos, então é muito natural pessoal, aliás é muito comum, abortos, inclusive entre espíritas, Alberto Almeida, que faz regressão de memória, com espíritas, muitos pacientes dele, são espíritas, muitos de nós, fomos da igreja, e, tínhamos relacionamentos, não é? proibidos, e muitas vezes, praticávamos o aborto, porque, não podíamos, ter filhos, não é? dentro da igreja, então é muito mais comum, não é de hoje, então não vamos ficar também, não é com esse sentimento, tão nefasto, porque isso não nos ajuda, que a gente tem que, partir para o bem, está certo? Porque se a gente não se perdoar, como é que a gente vai cumprir, um mandamento maior? Não é amar a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, do mesmo modo, que a gente tem que se amar? Se eu não me perdoar, eu não vou cumprir, um mandamento maior, já estou infringindo, um cumprimento maior, um mandamento maior, Jesus pede até para a gente amar os inimigos, quanto mais a gente, não é? E será que Deus não sabia que a gente ia errar, não? A gente aprende na doutrina espírita, que Ele é onisciente, Ele conhece o presente, o passado, o futuro, se Ele não quisesse que a gente errasse, Ele criava a gente anjo, espírito puro, eles não erram, mas somos criados simples, e sem conhecimento, e através dos muitos erros, e as provas tendem a se repetir, diz o livro dos espíritos, é que a gente vai aprendendo, então é como se a gente estivesse na infância espiritual, quem não perdoa a criancinha traquina, a gente não perdoa? Porque ela não sabe o que faz, a gente não sabe ainda muito bem o que é ser bom pessoal, a gente ouviu falar que é bom ser bom, porque se bastasse ler as obras de Kardec, leu cinco obras básicas, não é? Principais, tem muitas outras, Kardec publicou 30 livros ao todo, espíritas, bastasse ler, é muito bom, a gente terminava de ler a obra, o Pentateuco, fechava, espírito puro, é assim que acontece? Não, a gente ainda está introjetando lentamente, a cada reencarnação, esses conhecimentos, para que a gente, não basta saber que é bom, e tanto é verdade que Jesus fala, pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem, a gente não sabe de muito bem direito o que faz ainda, e o que é a proposta da doutrina espírita? Eu trabalho no bem, vejam lá, o número humilde do livro dos espíritos, só por meio do bem se repara o mal, 770A, fazer a maior soma de bem do que mal, constitui a melhor expiação, a melhor purificação, aliás, expiação não é necessariamente sofrimento, é purificação, a gente pode fazer essa purificação pela reforma íntima, pelo trabalho no bem, e não necessariamente pelo sofrimento, essa mensagem é muito importante, eu vou ler só um trecho dela, mas vejam como ela é libertadora, essa palestra na verdade, ela tem 1 hora e 20 de duração, tá pessoal, fazendo aqui, mais um compactozinho, vale a pena conhecer, está no livro, Perante Jesus, de Emmanuel, ele vai dizer, que além do salário amordado, o trabalho sempre traz uma série de benefícios, traz uma remuneração espiritual, acende a luz da experiência, uma série de coisas boas, a gente vai arrumar amigos, amplia o campo das relações afetivas, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores, que ainda estejamos trazendo de existências passadas, quando o trabalho no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, agora é diferente, agora a gente vai aprender o que é aquela caridade, que cobra a multidão de pecados, toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato, para a execução das sentenças, que lavramos contra nós próprios, então vejam que não foi Deus que nos condenou, foi a gente que se condenou, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa, por tempo indeterminado, a gente ganha moratórias, e quando ocorre momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles aqui em Porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros, se convertem a advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos, ou suprimindo-as, retirando-as de todo, se já tivermos resgatado em amor, aquilo que devemos em provação ou sofrimento, para a retificação e tranquilidade de nós mesmos, tão bem que a gente faz, conquista amigos, e esses amigos conseguem nos ajudar, até suprimindo todo o nosso karma, de expiação, de sofrimento, se já tivermos resgatado em amor, a proposta do Evangelho é de amor, meus amigos, e ele conclui que trabalhar e servir em qualquer parte, se nos dão sempre apoio constante, e promoção a vida melhor, remuneração espiritual de Emmanuel, e vejam que o nosso karma é dinâmico, Divaldo fala que Kardec nunca usou a palavra karma na codificação, indicando que o nosso karma é dinâmico, o bem que faço, modifica o karma, como Emmanuel nos esclarece, o bem que fizerem em algum lugar, é ter o advogado em qualquer parte, olha, então a proposta é de fazer o bem, não é de sofrer, e por que Deus permite lobos e ovelhas juntos, não é melhor colocar os maus no planeta, e os bons no outro é, e isso vai acontecer, quando a gente se tornar um mundo de regeneração, mas por enquanto, por que ele permite? Porque é bom para os maus, porque ele aprende com o exemplo dos bons, e é útil para os bons, porque os maus lhes servem como instrumento de prova, diz o livro dos Espíritos, então, a gente está também sendo provado, ser experimentado, o bebezinho também, que foi abortado, a prova dele é perdoar sua mãe, perdoar seu paizinho, perdoar a equipe médica, é também a prova para eles, a gente sabe disso, e José Raul Teixeira vai dizer, que na terra há injustos, mas não há injustiçados, então a gente só recebe o mal, se a gente tiver culpa no cartório, para acertar, porque esse Deus é perfeito, soberanamente justo, e soberanamente bom, ou seja, não há ninguém mais justo, nem mais bondoso, que o nosso Pai Celestial, a gente só passa por aquilo, que a gente precisa passar, e lembrem que a gente, num programa as nossas provas, não tivemos o livre-arbítrio, antes de reencarnar, então, a gente muitas vezes, até estava consciente, dessas questões, e Jesus nos esclarece, que o trabalhador, que lança a mão da charrua, que pega no arado, e olha para trás, não é digno do reino dos céus, então ele nos convida, dizendo, deixa o passado para trás, não quero saber do seu passado, quero saber, daqui para frente e mente, como a gente fala lá no Ceará, daqui para frente e mente, que interessa, falando de várias parábolas, como dos trabalhadores da última hora, e muitas outras falando, a respeito disso também, então, o arrependimento, é para ser instantâneo, não é para ficar se arrependendo, o resto da vida não, é trocar, por trabalho no bem, até mesmo, Siddhartha Gautama, Buda, vai ensinar, que se a sua compaixão, não inclui você mesmo, ela está, incompleta, não é, tem que ter caridade, com você também, e a gente não vai esquecer, todo o mal que a gente fez, nessa vida, quando desencarnar, e quando a gente reencarnar de novo, como criancinha, pois o Espírito São meu Lucas Nazareno, por dica aos espíritas, que esqueçam logo hoje, tudo o mal que fizeram, porque tem muitos companheiros, chegando no mundo espiritual, em situação delicada, por causa, do sentimento de culpa, deixa o passado para trás, será que Jesus não daria um sermão, ou nos tenderia a mão, para a gente, avançar, e ele tinha dois discursos, bem distintos, com os humildes, com os pecadores, ele dizia, eu também não te condeno, vai de futuro, não tornes a pecar, mas quando ele falava, com os orgulhosos, com os hipócritas, ele falava, há de vós, fariseus hipócritas, túmulos caiados, raça de víboras, as prostitutas, vos precederão, no reino dos céus, todo mundo vai entrar, mas elas vão chegar primeiro, do que vocês, porque eles eram muito orgulhosos, e geravam um sentimento de culpa, nas pessoas, prescrevendo 613 mandamentos, contém a luz judaica, a maioria ligadas, a sacrifício de animais, enquanto ele dizia, misericórdia quero, e não sacrifício, eu quero perdão, não é? Então com quem que ele estava falando, quando a gente escuta essa frase, quem muito foi dado, muito será cobrado, com um pecador arrependido, que ele dizia, que aquele que bate no peito, e diz, senhor, perdoa-me, porque sou um pecador, ou aquele outro, que está lá todo orgulhoso, e não é ser você, ou que bom que eu não sou, como aquele publicano, aquele pecador, não é? Então ele estava falando, com um fariseu, muito provavelmente, e foi Allan Kardec, no capítulo 18, do Evangelho segundo o Espírito, que deu a melhor interpretação disso, dizendo, aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado, também se souberem, bem aproveitar, olha, e a gente não valoriza, está lá em Marcos 10, Simão Pedro pergunta, senhor, o que será de nós? Ele vai dizer, Simão, eu vos digo em verdade, que tudo aquilo, que renunciaste na terra, por amor de mim, ou do meu Evangelho, recebereis em cento, por cem vezes mais, desde agora, com perseguições, e no porvir, a vida eterna, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, também fala, na mensagem, aos obreiros da última hora, capítulo 20, os espíritas receberão em cento, tudo aquilo, que houverem esperado, cem vezes mais, é o melhor investimento que existe, é trabalhar para Jesus, pessoal, então a caridade, cobre uma multidão de pecados, então a gente, aprende essas questões todas, vamos ter que correr, por causa do tempo, e a gente não é muito influenciado, também pessoal, o Espírito São Melucas, diz assim, Nazaré, num mundo mais elevado, sem influência, de tantos espíritos atrasados, nós não erraríamos tanto, não é verdade? agora, aqui na Terra, onde pululam espíritos atrasados, como nós, com muitas influências, desse meio, dessa cultura, é natural que aconteça também, então, a gente, tem que considerar isso, porque diz a questão 459, que os espíritos, nos influenciam, em nossos pensamentos, e atos, também, muito mais, do que a gente imagina, porque normalmente, são eles, que nos dirigem, então, a gente tem responsabilidade, por ter sintonizado com eles, pelos maus pensamentos, pelas más tendências, mas não, estamos sozinhos, muitas vezes, eles é que nos levaram, a tal condição, a casos de subjugação, tão graves, moral ou física, que Kardec, não queria usar, a palavra possessão, em Livro dos Médiuns, ele não usa, a palavra possessão lá, mas na Gênesis, ele vai dizer, olha, tem casos tão graves, que a gente podia chamar, de possessão mesmo, por espíritos, coisa curiosa, não é? então, vejam que a gente, não está sozinho, será que a gente, não está sendo influenciado, também naquele momento? Aquela jovem, eu conheço relatos, eu trabalho nessa área, pessoal, sou do Brasil sem aborto, a pessoa diz, Nazarene, não sei o que estava com a cabeça, me deu uma loucura, e eu botei na cabeça, que ele queria tirar a criança, e aí hoje, se arrepende, e aí diz, vamos ter filho, vamos engravidar, está lá, ela sonhando, e planejando, engravidar, está certo? Então, lembrar disso, do Jesus, e a doutrina espírita, pessoal, se propõe a ser o consolador prometido, não é o condenador, não é o cobrador prometido por Jesus, não é o que? É o consolador, é o advogado, é o que nos orienta, como é que a gente faz, para sair mais cedo da prisão, para a gente ter, não é? progressão de pena, etc, e assim, vou adiante, o evangelho é boa nova, é boa notícia, eis que vos trago, boas novas de alegrias, nos ensinava Jesus, Nazarene, mas e se eu fiz um aborto, se eu influenciei alguém, para praticar um aborto, como eu fiz, nesta vida, e em vidas passadas, tudo depende do nível de consciência, época que a gente tinha, você tinha plena consciência, do nível de espiritualidade, de maturidade, você era muito jovem, não sabia muito bem o que fazia, das pressões do parceiro, da família, das influências espirituais, da cultura, do meio que a gente vive, extremamente materialista, hoje as pessoas nem acreditam mais em Deus, das circunstâncias, do medo das críticas, da rejeição, a maioria é obrigada, ou coagida, a fazer o aborto, isso é o que acontece, que a gente vê, constantemente, não é? Erramos, reparemos o mal, com o bem, o que é que a gente pode propor, para vocês aqui? Bom pessoal, primeira coisa, ter filhos biológicos, e a gente tem a notícia, por Divaldo Pereira Franco, que Jesus autorizou, a reencarnação, de um milhão de espíritos superiores, desde a década de 80 para cá, e aí eles vão nos ajudar, a promover a transformação da terra, de mundo de expiação e provas, em mundo de regeneração, e onde é que eles vão querer reencarnar? Nos lares, bem estruturados, com orientação religiosa segura, nos lares espíritas, e aí vamos então, ter essa grande alegria, ainda poder receber um filho, que pode ser um grande missionário, e a caridade que eles fazem, repercute para a gente também, ter filhos adotivos, ah Nazaré, mas meu marido não concorda, minha esposa não quer, ajudar as instituições, que apoiam gestantes, crianças orientadas grávidas, não é como Instituto Vida, Bezerra de Menezes, lá no Areal, na Águas Claras, olha lá, tem lá uma casa, dedicada às gestantes carentes, da enxoval, da orientação, assessoria jurídica, da assessoria, assistência médica, a gente tem médicos lá, que fazem exames de ultrassom, gratuitamente, para aquelas mulheres, que desistem de abortar, a gente faz captação, para ver quem está querendo abortar, e tenta convencer a pessoa, de não abortar, respeitando claro, o livre-arbítrio dela, influenciando para o bem, apadrinhar crianças, ou famílias, como lá na Fraternidade Sem Fronteiras, apadrinhando, crianças órfãos, na África Subsaariana, em Moçambique, em Madagascar, ajudar os movimentos, de defesa da vida, como o Brasil sem aborto, evitando a legalização do aborto, no nosso país, ajudar a divulgação, da doutrina espírita, porque se as pessoas, conhecessem a doutrina, meus amigos, quantos crimes, a gente evitaria, quantos suicídios, quantos sofrimentos, a gente evitaria, não é verdade? Quantos, quantos crimes, quanta corrupção, se as pessoas, acreditassem de fato, na vida após a morte, na lei de causa e efeito, não pensariam duas vezes, antes de praticar, essas coisas, então a gente ajuda, a divulgação, ajudando as casas espíritas, as instituições, as federações, não é? Que a gente pode, deve ajudar, e lembrar, que embora ninguém, possa voltar atrás, e fazer um novo começo, qualquer um, pode começar agora, e fazer, um novo fim, Jesus veio para os pecadores, ele dizia, que o São não precisava de médico, estava sempre, com os coletores de impostos, com as prostitutas, com corruptos, como era o caso de Ezaquiel, aparece primeiro, para Madalena, não foi para sua mãe, nem para João, o discípulo amado, conta-nos a parábola, do filho pródigo, a palavra mais bela, de todo o Evangelho, dizendo que Deus, está sempre de braços abertos, nos perdoa sempre, e constitui aquele jovem, como filho novamente, e não como servo, a gente aprende as recompensas, isso aqui não vai dar tempo de falar, e a gente lembrar, do alto perdão de Pedro, Pedro negou Jesus três vezes, mas compreendendo, e se refazendo, em vez de ficar se arrependendo, vai ser um grande trabalhador do mestre, de Saulo de Tarso, pessoal, o maior pregador do Evangelho, pregou mais do que Jesus, o anticristo, na acepção literal da palavra, ele perseguiu os cristãos, vai ele próprio, mandar assassinar, Zacarias, na cidade de Damasco, depois de ter mandado apedrejar Estevão, e ele, é surpreendido, com a visão de Jesus, que vai lhe perguntar, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, ele vai compreendendo, que já, porque ele já tinha algumas informações, sobre o Evangelho, ele já compreendendo, que não era para condenação, não era para sofrimento, ele vai perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Faça, e vai pregar mais do que Jesus, perseguido, incompreendido, vai chegar o momento, dele estender os braços, e dizer, já não sou eu mais que vive, mas o Cristo que vive em mim, porque ele compreende exatamente, a mensagem do Evangelho, se ele ficasse com autoconsentimento de culpa, pessoal, com auto-obsessão, ele não teria dado um passo sequer, mas ele ao contrário, vai pregar o Evangelho, anunciar a boa nova, para todos os corações, e para a gente concluir, Maria Madalena, vocês conhecem a história de Madalena, e Divaldo Pereira Franco, no seminário, perdão e auto-perdão, que eu recomendo a todos, são quatro CDs, maravilhoso, ele vai contar da história daquela mulher, que era realmente uma mulher equivocada, Humberto de Campos, confirma que ela era uma prostituta, e ela então, sabendo daquele mestre, incomparável, que acolhia a todos, as prostitutas também, ela que sofria de depressão muito grave, porque apesar das riquezas, da beleza, ela não era feliz, um dia vai até a casa de Pedro, em Cafarnaum, onde Jesus se encontrava, e quando ela entra, Jesus estava falando aos discípulos, ele olha para ela e diz, Maria, tu me conhece Senhor, Maria, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece suas ovelhas, uma a uma, se tu me conhece Senhor, tu sabes que eu sou uma pervertida, não Maria, sei apenas que estás doente, mas Senhor, eu vivo no Lupanar, mas é também um lar Maria, e melhor lá seria, que estivesse dando demonstrações, do amor de Deus, para todos as gentes, Maria, ama aos teus filhos, naquela hora ela baixa os olhos e diz, desgraçada de mim, tenho o ventre varado mil vezes, e jamais tive a honra de ser mãe, Maria, quando eu te digo para amar aos teus filhos, é para amar aos teus filhos, que não tem mães, as mães que não tem filhos, porque amar o filho da própria carne, é um dever imposto pela lei dos homens, mas amar aos filhos que não tem mães, é uma proposta do amor de Deus, Maria, tu não vês depois da chuva e da destruição, o sol da primavera beijar o monturo, e arrancar dele flores miúdas, sim Senhor eu vejo, pois assim é com todo aquele que ama, vai Maria, e ama, e aquela mulher antiga pecadora, Miriam de Migdol, vai se transformar em uma seguidora, fiel de Jesus, e vai pregar o seu evangelho, até para os leprosos, no final de sua vida, encontrando a redenção, a libertação, e sendo recebida, pelo próprio mestre Jesus, porque ele nos ensina, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, amar intensamente, porque a caridade, cobra a multidão de pecados, há mais alegria, no reino dos céus, quando ovelha retorna, do que quando chegam, noventa e nove justos, aquela citação de Marcos, que a gente receberá em cento, e ele termina dizendo, não está escrito, vós sois deuses, está lá no som oitenta e dois, vós sois deuses, e filhos do altíssimo, todos vós, vós sois a luz do mundo, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeça com as nossas boas obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Então fica o nosso convite, meus amigos, já estamos no nosso horário, dá tempo de declamar um poema? Vamos terminar com o poema, vou terminar com o poema então, de Maria Dolores, psicografada do Chico Xavier, no livro Antologia da Espiritualidade, chama Cantiga do Perdão, não te iludas amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo o lamento é vão, tudo que tende para a perfeição, tudo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo, através do perdão, perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite, insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário, o verme, a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, onde for necessário, perdão que nos destaque a lição recebida, na humildade da rosa, bênção do céu, estrela setinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda a maldade se transfunda, na grandeza do bem, perdão que se reporte, a brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte, e sustenta os recursos da existência, mãe escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo, amigo, onde estiveres, assegura a certeza, de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios, perdoa e serguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade, nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes, na seara da luz, na qual a luz de Deus, que se insinua e reflete, é forçoso a exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar, setenta vezes sete, cada ofensa que venha perturbar, o nosso coração, isso vale afirmar, na senda de ascensão, que em favor da vitória, que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial, que se esqueças, por fim de todo o mal, e que em tudo, no bem a que te des, seja aqui, mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes, e abençoes, compreendendo, amparando, e servindo, outra vez, então fico com, cantiga do perdão, de Maria Dolores, por Francisco Canto Xavier, nesse blog, vocês encontram os slides, o artigo desse assunto também, vídeos dessa palestra, completa, está certo, como vocês encontram também, na livraia aqui da Comunhão, o livro, Precisamos Falar Sobre Aborto, e também as palestras, que vocês, que nós citamos também para vocês, da One Chamado Mãe, Legalização do Aborto, Mitos e Verdades, e a Força Sublime do Amor, que a gente escute sobre, planejamento familiar, tá bom? O site é, nazarenofeitosa.com.br. Agradecemos ao nosso irmão, nazarenofeitosa.